Hahahaha Preto de luxo Preto de luxo Safada gostosa cachorra piranha Safada gostosa cachorra Já comeu o bonde todo na minha vez quis namorar Já deu pro bonde todo Comigo é sem caô, com tiarra toda hora Lavô tá nova 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 Avisa lá que eu tô tomando o topo dos paredão de novo Avisa lá Comigo é sem caô, com tiarra toda hora Lavô tá nova 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 Lavô tá nova, né? Lavô tá nova Lavô tá nova Falá, se меня v ampi limbrinho Jago meu, vovô Lúcio, comigo é Cicaú, Cicu te arrapou da hora, lá volta nova, 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 lá volta nova.